Está internada em estado grave a jovem de 20 anos, que foi baleada ao menos seis vezes. O principal suspeito do crime é o ex-namorado da mulher, de 26, que não aceitava o fim do relacionamento. A filha dela, de 4 anos, também foi atingida por disparos. As duas estavam juntas dentro da casa da mãe da mulher em Caieiras, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, o homem entrou no imóvel e disparou, diversas vezes contra as duas. Em seguida, ele foi embora do local. Este vizinho ouviu os disparos e, ao ir até a rua, chegou a ver o momento em que o suspeito fugiu da cena do crime. Ele desceu andando, subiu de boa. Quando tivesse nada acontecido, desceu e foi embora. De boa. Ele foi bem frio, né? Foi um outro vizinho, que é enfermeiro, que prestou os primeiros socorros para a mulher e a filha. Ele levou as duas até uma unidade de saúde. Eu desci, peguei ela no colo, eu estava com vários disparos de arma de fogo nela. Trouxe ela e coloquei no meu carro. Foi muito rápido, né? Eu tive que pensar rápido. No local, a jovem foi atendida, passou por cirurgia e segue internada na UTI. A criança foi atingida de raspão, recebeu atendimento e já teve alta. Segundo a polícia, familiares da mulher informaram que ela teve um relacionamento de dois meses com o suspeito. Ele estaria ameaçando através de mensagens. O caso está sendo investigado pela delegacia de Caieiras. O homem está sendo procurado. Há 20 anos, né? Tenho a vida inteira pela frente, dá de ser minha filha e espero que ela consiga sobreviver.